O único contetor que permaneceu O desafiante é o campeão Você é meu! 100 mil dólares de dinheiro carregando a taça de campeão mundial Os dois finalistas estão agora se estudando Invicto há 5 anos Você é meu! Vou acabar com a sua raça O que eu faço é pegar assim o meu boné e virar pra trás Sei lá, eu me sinto como... Um caminhão, uma máquina Vou acabar com você! Pai, não deixe ele meter medo em você! Lembre daquilo que me disse, vai conseguir, eu sei que vai! Eu só quero machucá-lo, aleijá-lo, tirá-lo da mesa Para que ele nunca mais tenha coragem de me enfrentar novamente Você está disposto a... Você é um palhaço! Eu sou o seu dono! Você vai comigo assim que isso terminar Pai, você vai ganhar! Esta luta está emocionante, senhoras e senhores Os dois lutadores agora não vão poder separar as mãos Senhoras e senhores, os braços estão unidos A luta está emocionante Isso não vale! Não dá mole, não! A luta agora em queima! Os dois lutadores não vão poder... Não, isso é bom! E agora, senhoras e senhores A luta está prestes a ter o seu desfecho Os dois lutadores estão a ponto de entregar os pontos O espanso é imenso O espanso é o campeão mundial O novo campeão mundial Incrível, inacreditável!